Olá pessoal, Rodrigo novamente com mais um vídeo para vocês, agora da configuração da NASA V2, pessoal. Então, vamos lá. Para fazer a configuração, pessoal, lembra que nós calibramos o ESC e ele tinha que estar em PWM. Ou seja, o LED aqui no receptor está em vermelho, ok? Então, nós temos que passar para a S-Bus, que é como estamos configurando. Então, antes de eu começar as configurações no rádio, eu tenho aqui essa minha chave, ponte aguda, e eu tenho aquele botãozinho que fica aqui. E eu vou dar um duplo clique bem rápido para ele ficar roxo, tá? Então, eu vou dar esse duplo clique agora. Vamos lá, posicionar aqui a peça e vamos lá. Pronto, ficou roxo. E agora, a gente pode estar fazendo a configuração do nosso rádio em S-Bus, ok? Ok? Então, vamos dar continuidade para a configuração. Ok, pessoal. Já posicionei o drone, tá? Coloquei o cabo micro USB na NASA V2, ok? E vou estar ligando agora o computador, né? Com o cabo X-T60 da bateria. Então, pluguei aqui já o drone, tá? Vocês podem observar que o software da NASA MV2, ele já dá aqui a opção para mim, que eu estou com a versão do meu firmware em 4,02. E já pede para fazer o upgrade para o 4,06. Eu não vou estar fazendo esse upgrade, vou deixar isso para um próximo tópico, um próximo vídeo, tá? Eu quero fazer o voo com todas as partes originais, antes de fazer qualquer atualização. Então, vamos clicar aqui em View, tá? Nós temos todo o resumo das configurações da placa controladora, desde GPS, o tipo de rádio, qual é o ganho, a parte de controle do rádio, né, dos canais, a parte de voltagem, se temos o gimbal, a parte de IOC, o failsafe e os motores, ok? Então, pessoal, a primeira coisa que vamos fazer é clicar agora aqui no Basic, né? E está selecionando o frame do nosso drone. No caso, o WhiteShip 480, nós vamos estar utilizando o quadro rotor em X, tá? Então, é só você clicar no frame desejado, ele grava a informação, ok? Então, eu vou clicar aqui no quadro rotor X, tá? Uma coisa bem bacana que tem na NASA V2 e não tem na Lite é o motor teste, né? Então, se eu clicar aqui, ele já te dá um alerta, né, para você tomar o devido cuidado. Eu vou aceitar, ok? Então, não fazer esse teste com hélices. Então, o que acontece, pessoal? Eu tenho aqui os motores e se eu clicar aqui, o motor vai girar, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui o motor 1, correto? Então, aqui está o meu motor 1. Vou apertar aqui o botão do mouse e vocês vão observar que o motor 1, ele vai ficar se mexendo, ó. Se eu dar vários cliques, ele se mexe bem devagarzinho. Se eu for agora no motor 2, que é esse daqui, ele também vai se mexer. Ok, vamos lá? Então, clicando aqui no M2, então, vocês observam que o motor está girando certinho. Agora, o M3, olha lá, o motor girando. E o motor M4. Então, você pode ver que está todo conectado certinho na placa controladora e o giro dos motores, ok? Então, vamos fechar, certo? E agora, vamos para a parte de mounting. Aqui, pessoal, nós temos que estar... A própria software da NASA mostra que a NASA controladora tem que estar centralizada no centro de gravidade do frame, que está bem aqui, que eu mostrei para vocês como eu instalei no vídeo anterior, ok? Então, o que acontece? A antena de GPS, nós temos que informar para a placa controladora aonde está posicionada a antena. Então, se vocês observarem, a minha antena, ela está aqui neste canto, né? Ela está no canto esquerdo do meu eixo Y e no canto superior, no eixo X, entre a minha placa controladora. Então, o que acontece? Se a minha antena de GPS, ela está à frente da minha placa controladora, que é o que acontece aqui, né? Ela está à frente. O meu X vai ficar em vermelho. Vermelho, pessoal, é positivo o valor. Então, se vocês verem a imagem, eu já medi a distância. E esse valor do X é 5. Então, eu vou colocar aqui 5 centímetros e colocar aqui o Enter. Para gravar, ele vai ficar em preto. Então, ficou em 5 centímetros de distância daqui a aqui, no centro da placa controladora. Agora, pessoal, o eixo Y. O eixo Y, o que acontece? A minha antena, ela está do lado esquerdo da minha placa controladora. Então, é essa parte aqui do eixo Y em verde. O verde é negativo. E a distância que eu tenho aqui entre a placa controladora, no eixo Y, é de menos 4 centímetros. Então, eu vou colocar aqui menos 4 e dá o Enter para gravar a informação. Ok? Beleza, pessoal. Agora, nós temos a altura, que é o eixo Z, né? Então, é esse eixo aqui, certo? Como a minha antena do GPS está acima da placa controladora, então, o que acontece? Que é verde. O verde também, o valor é em negativo. Ok? Pessoal, o meu eixo Z, né? Vou mostrar aqui para vocês. Ele vai aqui dessa altura do frame, inferior, até a ponta aqui, onde está a antena do GPS. A medida aqui, deu para mim o valor de menos 13 centímetros. Ok? Então, ficou em menos 13 centímetros. Vou colocar aqui o valor, menos 13, e dá o Enter. Ele vai gravar a informação. Ok, pessoal? Agora, vamos para a parte de RC e eu vou estar mudando aqui a posição da câmera com o controle. Ok, pessoal. Vamos clicar agora aqui em RC, né? E eu tenho aqui, pessoal, a configuração do tipo de receptor que estamos utilizando no nosso rádio controle. Então, eu vou estar ligando aqui o rádio link. Mesmo assim, pessoal, vocês vão observar que eu não consigo mexer na placa controladora NASA V2. Por quê? Eu preciso colocar em SBUS, que foi a opção que eu coloquei no meu receptor R12DS. Então, se eu colocar D-BUS, olha lá, já mostrou aqui as configurações do meu rádio. Vocês podem observar que agora os sticks estão funcionando de acordo com as configurações que eu fiz no rádio que eu mostrei no vídeo anterior para vocês. Ok? Então, o que acontece, pessoal? Se eu mostrar para vocês aqui, nós temos a parte de calibração dos sticks. Então, a primeira coisa que você deve fazer é calibrar os seus sticks. Então, vamos clicar aqui em Start e começar a girar os sticks para todos os lados, como eu estou fazendo aqui. Olha lá. Então, pegou todas as configurações certinho, certo? Você vai soltar o stick, ok? E clicar aqui no Finish. Pronto, ele dá o OK. E já está tudo alinhado e calibrado. Beleza, pessoal? Show de bola! Agora, vamos estar olhando o X1, que é o ganho. Eu fiz aqui no VRA, tá? Então, fica aqui a parte do X1. A NASA V2, ela tem a calibração do X1, pessoal. Então, isso é bem bacana. É um recurso que não existe na NASA Light. Então, eu vou clicar aqui em Start, calibração. E vou começar a mexer aqui o meu VRA. No ponto mínimo e o ponto máximo. Então, colocando aqui certinho. Então, ó, terminei a calibração. Vou colocar aqui no centro. Deixei aqui centralizado. E vou clicar aqui no Finish. Pronto. Agora, até a NASA me dá aqui a orientação de onde é o meio. O rádio até apitou junto. Ok? Legal, pessoal. Agora, o que eu vou estar fazendo? Eu vou mostrar para vocês o X2. Vamos ver se o X2 está funcionando? O X2 está configurado aqui na minha chave E. Então, quando eu bater na chave E, ele tem que se movimentar. Então, o comando do nosso canal 6 está certinho. Lembrando que o X1 é o canal 5. Então, certinho. Agora, o nosso canal 7, que são o controle de modos de voo e o failsafe. Então, se eu mostrar aqui na chave C, já está funcionando, ó lá, o ATTI, o modo manual e o GPS. Ok? Se aqui estiver trocado, pessoal, a NASA V2, ela te dá a opção de você mudar aqui esses controles, tá? Se estiver em ATTI, é só mudar para o manual, tá? Principalmente mudar para o manual, por quê? Para que você consiga fazer a calibração da sua bússola. Ok? Então, vou colocar aqui em normal. Agora, pessoal, como eu cheguei nos valores, né? Como que eu cheguei nesses valores? Bem, aqui na configuração do rádio, né? Se eu mostrar aqui a configuração do rádio, eu vou entrar aqui, ó. Deixa eu destravar o rádio. Clicar aqui em Mode. Clicar em Mode novamente. E eu vou entrar aqui no Atitude, ok? Então, o que que acontece, pessoal? Por exemplo, eu tenho aqui as chaves, né? Que eu configurei aqui, né? Ó, do GPS, ATTI e normal. Então, você deixa o GPS ativado, vai até o Rate. Tá vendo que aqui tá em 89%? Como é que eu cheguei nesses 89%? Eu fui chegando aqui nos valores, ó, até encontrar. Então, foi assim que eu cheguei no GPS, ó. Aí, eu coloquei aqui 89%, pra mim é o ideal, tá? Então, agora eu desço o Stick, baixo a chave pro modo ATTI, e agora eu procuro o valor do ATTI. Então, se vocês observarem, eu cheguei nos 52%, que é o meu valor ideal aqui no ATTI. Beleza? Se eu baixar pro modo manual, como é que eu cheguei nesses valores? Também é a mesma coisa. Eu fui navegando até chegar aqui no meu valor de 13%, ó. Ó lá, posso até colocar 14 entre 14 e 13, né? Então, eu vou colocar aqui 13. Beleza? Foi assim que eu cheguei nesse resultado. E o Failsafe? A mesma coisa. Se eu bater aqui a chave D, que é o meu switch, que eu desligo, né? Ó lá, liguei o Failsafe. Então, ele ativou esse modo aqui. Foi assim que eu cheguei no Failsafe, pra todos os valores. Então, ó, se eu girar aqui, ó, eu vi que o ideal pra mim, o Failsafe, era jogar em 33%. Então, é assim que eu peguei os três valores aqui do HATE, nesses Failsafe, pra quando fazer a mixagem aqui, pra ativar o meu modo Failsafe. Legal, pessoal? Então, foi assim que eu cheguei nesses modos. Vamos ver agora, pessoal, a questão se o Failsafe, né? Então, eu posso baixar aqui a chave, eu ligo o Failsafe. Se eu baixar de novo, ele desliga. Agora, vamos testar o rádio, né? Deixa eu sair aqui das opções. Baixar aqui. Ó lá, funcionou o Failsafe. Se eu perder o sinal, ou o meu rádio desligar, a NASA V2 vai ativar o Failsafe direitinho. Se eu ligar, ele volta pro modo GPS, como é o normal. Legal, pessoal? Agora, vamos ver aqui a parte dos ganhos, né? Então, vamos clicar aqui, na parte de ganho. Então, por default, pessoal, a controladora já coloca esses modos pra nós, né? Do Pitch, do Roll, do IAM, do Vertical e do Atitude Ganho, ok? Bem, eu, pessoal, vou colocar aqui os valores, né? Os valores que eu vou estar colocando aqui vão ser os valores pra um peso que no manual de instruções da NASA V2 me instrui pra um drone que pesa em torno de 1.500 gramas, né? Com uma bateria 4S. Esse drone, pessoal, eu já pesei ele. Ele tá pesando 1.400 e 100 gramas. Então, eu vou colocar essa configuração. Como eu ainda não vou ir com o drone, eu não sei os valores ideais pra fazer essa precisão. Bem, eu vou colocar aqui, então, o valor indicado, né? Da DJI, que é no Pitch, 110%, né? Então, eu vou apertar o Enter pra gravar. No Roll, eles pedem pra eu colocar 100%. Então, eu coloco 100% e gravo. No IAM, eles pedem pra colocar 80%. Então, gravar aqui os 80%. E no Vertical, eu vou deixar em 100%. No Atitude Ganho, né? Eu vou colocar 100% para o Pitch e para o Roll. Então, eu vou colocar aqui 100%, Enter. E aqui, 100%. Opa! 100% e dá o Enter. Pessoal, esse máximo Angular Rate é a inclinação do Pitch do Roll do seu drone. Só que o que que acontece? Pra quem tem o E310, que é o meu caso, já é recomendado colocar o valor aqui no Pitch do Roll de 300. Então, quanto maior esse valor, mais inclinado vai ficar o seu drone quando você pôr ele pra frente, pra trás e pros lados, tá? Este valor não vai ainda estar funcionando. Por mais que eu coloque aqui agora o valor de 300, que seria o ideal pra mim, então, pra mim, seria 300. Mesmo que eu clique aqui no 7, não vai funcionar, não vai gravar informação, porque a minha NASA controladora ainda não está na versão 4.06, que é o que eu mostrei pra vocês no inicial do nosso equipamento. Ok, pessoal? Agora, tem um detalhe. Nós vamos colocar os ajustes, né? No caso, pro X1, pra estar conectando lá com o X1. Então, quando eu mexer aqui os valores, ele vai estar aumentando aqui, ó. No X1, ó. Tá vendo? Então, ele aumenta. Pronto. Colocou no meio, está bem calibradinho, 110, que é o meio, né, do nosso X1. Então, já está calibrado aqui, pra eu fazer os ajustes em voo, pra pegar esses parâmetros, caso eu queira alterar, dependendo do vento. Beleza? Legal. Agora, vamos pro modo avançado, aqui no menu. E nós temos, na primeira opção aqui de motor, a parte de... seria, vamos dizer assim, a parte de ignição do motor, né? Bem, eu já deixo aqui no recomendado. Se você diminuir muito, ou aumentar, quando você acionar os motores, ele vai ficar... vai determinar a velocidade, ok? Então, eu recomendo, já por experiência, e de outras pessoas, que já mexem com a controladora, deixar sempre no meio, tá? E aqui, a parte de cortar o motor, se você quer imediatamente, ou inteligente, tá? Pessoal, eu sempre deixo no inteligente, ou seja, quando você bater na chave, você tiver com o seu drone, e você bater as chaves, assim, o seu drone irá acionar o motor, se você ficar muito tempo, sem levantar o motor, até o centro, a aceleração, a NASA vai cortar o motor, ok? Então, aqui é a parte de você fazer o acionamento, baixando os sticks para o centro, tá? Você vai estar acionando a NASA, beleza? Então, sempre deixar nessa configuração, de inteligente, tá? Agora, pessoal, o fail safe, tá? Eu tenho dois modos de fail safe, que é o landing, o que que é o landing? Se eu colocar aqui a opção, tá? O landing, se você perder o sinal do seu rádio, o drone irá imediatamente descer, ok? Só que isso não é recomendado, tá? Você só usaria essa opção, se você não tivesse GPS, mas não é o caso da NASA V2, ok? Se você tiver a opção do go home and landing, o que que acontece? Quando você perder o sinal do seu rádio, o drone, se ele estiver abaixo de 20 metros, olha só, se ele estiver abaixo de 20 metros, ele vai subir esses 20 metros, e vai voltar imediatamente para o ponto de onde ele decolou, aguardando em média uns 15 segundos e depois começando a fazer o landing em casa, do ponto de partida. se você estiver agora acima de 20 metros, o drone vai manter a altura atual e vai retornar ao ponto da sua casa, aguardar os 15 segundos e descer, então essas são as opções da NASA V2. Legal? Então, recomendado deixar no go home and landing para ele retornar para casa quando perder o sinal do rádio ou o seu rádio se desligar. Ok? Beleza. Agora nós temos aqui o IOC, né? Então, o nosso modo inteligente de voo, né? De orientação de voo, tá? Eu não costumo utilizar, mas eu deixo ativo no meu rádio, então eu clico aqui no inteligente, certo? Bem, vocês podem observar que quando eu bater aqui na minha chave, ó, ele pode dar aqui no meio Curse Lock e Home Lock, tá? Pessoal, alguns rádios pode ficar ao contrário, essa opção, tá? Eu já deixei já configurado em reverso no meu canal 6, então se você observar aqui no meu rádio, eu vou entrar aqui, ó, vou deixar aqui, entrar no mode, e vou na parte de reverso, então eu entrei aqui em reverso, vocês podem observar que o meu canal 6 já está em reverso, tá? Então o que que acontece? Se você já ligar a sua chave pra cima, né? Então se você deixar já a sua chave aqui, a sua chave E, pra cima e o Home Lock estiver ativo, por favor, reverta o rádio pra você não iniciar o voo em Home Lock, deixar dessa forma, então ele começa em Off, depois no meio Curse Lock, e pra baixo Home Lock, ok? Legal. Então, pessoal, o que que acontece? O Curse Lock, qual é o modo de Curse Lock? Independente de você fazer o seu voo, a NASA, ela trava uma frente virtual em relação a você, ok? Então, independente, se você tiver com o drone pro lado direito, pro lado esquerdo, não importa qual a direção ele está apontando, né? Ele vai sempre manter a frente, uma frente virtual. Então vamos supor que essa é a frente, eu estou de lado, essa aqui é a frente do drone, certo? Só que a minha orientação é assim. Então o que que acontece? Quando eu aciono, a parte da frente deixa de ser frente, certo? E a minha lateral aqui, direita do drone, passa a ser a frente do drone, a frente do drone passa a ser ao meu lado esquerdo, e a traseira, o lado direito. Então você consegue fazer voos em modo Curse Lock, como se fosse enquadrado aqui no seu stick do lado direito. Então isso aqui ajuda os iniciantes, ok? Agora, se eu acionar aqui na chave E o Home Lock, o que que significa? É bem parecido, você vai fazer esse voo enquadrado com a frente virtual, só que tem um diferencial. Quando você baixar esse stick pra baixo, em vez dele, ele vir pra direção, pra trás, o que que ele vai fazer? Ele vai voltar pra você, entendeu? Então, não importa, você baixa o stick e ele retorna. Isso aqui é interessante, pessoal, se caso você perder a orientação do drone, o drone ficar muito longe, você ativa o Home Lock e baixa o stick, que não importa da onde ele estiver, ele vai retornar pra você, ok? Tá? Caso você não queira optar pelo feio, ok, pessoal? Então, lembrando que o Home Lock precisa do GPS pra tá funcionando, você vai ter que tá em modo GPS pra funcionar o Home Lock. O Curse Lock funciona em ATTI, porque ele não exige o GPS, só exige a bússola, ok? Beleza, pessoal. Então, deixei aqui as configurações do IOC, que é o modo inteligente de voo pra vocês. Bem, não vamos estar utilizando o Gimbal, né? Porque o Gimbal não vamos estar utilizando nesse projeto, então vou deixar off, tá? A mesma coisa aqui pro Gimbal Controle, né? Agora vamos pra parte de voltagem, pessoal. Bem, eu sempre costumo voar em voltagem. Eu vou mostrar o frame novamente pra vocês, pra gente estar observando aqui as configurações de voltagem. Ok. Agora, pessoal, no Protection Switch, então a gente vai estar ligando aqui o Protection Switch, tá? E o que que acontece? Primeira coisa que nós temos que fazer é calibrar a nossa bateria, ok? Só que o seguinte, aqui já vem por default configurado pra uma bateria 3S, não é o nosso caso. A minha bateria, que estamos usando nesse projeto, é uma 4S. Então, vamos estar colocando aqui 4S, ok? E vamos também verificar se a voltagem da bateria está correta com ela. Então, a gente vai clicar aqui em calibração, certo? Pra que a gente saiba o valor correto da voltagem, vou precisar aqui de um lipo alarme, né? Pra saber a voltagem correta. Então, vamos estar conectando aqui. Pronto. Então, ó, a voltagem correta é 15.2 volts que está a minha bateria. Então, vou setar aqui 15.2 volts. Então, vou colocar aqui o número 2. Vou colocar aqui 2. 15.20. E vou dar aqui o Enter. Então, vou dar aqui o OK. Pronto. Ele já fez já o armazenamento da calibração, certo? Desconectar aqui o lipo alarme. E agora, pessoal, nós temos aqui dois modos de proteção. O First Level e o Second Level Protection, né? O que é isso, pessoal? Por default, a NASA deixa em 15.4 volts, certo? Pro First Level Protection e o No Load do Second Level 14.80. Eu não faço dessa forma, tá? Eu costumo deixar no valor do First Level Protection Switch pra ele me avisar pela primeira vez que a bateria está acabando no valor nominal de uma bateria 4S que seria 14.8 volts. Então, eu coloco aqui 14.8 volts, né? 14.8, perdão. Coloco 14.8. Dou o Enter. Ele armazena aqui o First Level Protection Switch. Então, quando bater 14.8 volts, o LED vai ficar piscando pra mim em laranja bem rápido pra me informar que a bateria está acabando, ok? No Second Level Protection Switch eu coloco o valor nominal pra cada célula 3.5 volts que daria 14 volts. Então, agora eu dou Enter eu dou 14 volts. Então, o que que acontece? Pessoal, quando a bateria atingir 14 volts a NASA ela vai começar a descer o drone. Então, pra quê? Pra evitar alguma perda de bateria, certo? E o seu drone venha a cair. Então, pra... Por questões de segurança a DJI tem essa proteção que vai começar a descer o seu drone, ok? Então, é pra isso que nós usamos o First Level pra te avisar que está acabando e o Second Level pra antes que se esgote toda a bateria ele desça o drone, ok? Eu deixo aqui ativado. Beleza? Então, é isso, pessoal. Agora vamos pra parte de Limites. Aqui, pessoal, Limites, nós temos aqui o Max Rate 2000 e o Max Radius 2000. O que que é isso, pessoal? Seria uma barreira virtual que a placa controladora faz pra que te limite pra que você não ultrapasse a distância de 2000 metros e a altura de 2000 metros com o drone. Eu sempre deixo por default esses valores, eu não mexo. Mas pra você que está iniciando, se você quiser diminuir esses valores, no caso de 30 metros de altura por 50 metros de distância, aí fica o seu critério pra utilizar esses valores. Por default, a NASA deixa em 2000 pra altura e distância esses parâmetros. Ok, pessoal? Agora vamos estar clicando em Tools, tá? Aqui no Tools, pessoal, nós temos os parâmetros do giroscópio, da controladora, do acelerômetro e do compass da bússola. Então, pessoal, aqui, diferente da NASA Light, a NASA V2 ela te mostra os parâmetros da bússola. Se esses parâmetros da nossa bússola tiverem acima de 1,900, a NASA já vai começar a reclamar falando que está com problema na controladora. Se ela passar a chegar a 2.000, 3.000 de valor, vai mostrar que está com problema na bússola. Algumas pessoas, às vezes, não conseguem calibrar a bússola da NASA porque não tem ideia que esses valores estão alterados. Com a NASA V2 você consegue ver esses parâmetros. Ok? Beleza. Agora, pessoal, nós temos aqui o check-in em o status, tá? Esse check-in em o status é pra você ver, pessoal, pra calibrar o giroscópio da nossa placa controladora junto com o acelerômetro pra que ela fique, ela estabeleça, saber a posição ficar paradinha no ar certinho, né? Então, pra isso, você é bom, você, antes de começar a calibração, você posicionar o seu frame no mais plano possível pra que ele fique o mais reto e você faça essa calibração. Então, eu costumo, pessoal, utilizar um nível, aí eu coloco o nível no centro de gravidade do drone, que seria aqui onde está a controladora, e eu faço, né, tanto pro vertical, tanto pro vertical e pro horizontal pra ver se está centralizado o drone pra fazer a calibração. Então, você clica aqui no check-in em o status, no meu caso, eu não preciso fazer a calibração, tá? Mas, pela primeira vez, é necessário, então, você clica aqui e dá o ok, ele vai fazer a calibração, ok? Então, vamos clicar e vamos fazer a calibração da IMU. Pronto, fez a calibração, ele zerou os valores, você pode observar com o giroscópio e o acelerômetro estão com os valores zerados, ok? E, então, foi calibrado. Você tem também na NASA V2 o avançado, tá? O avançado, você vai demorar de torno de 5 a 10 minutos, tá? Para você fazer uma calibração mais aguçada, você estaria utilizando essa parte aqui, ok? No upgrade, então, ele já mostra para você aqui os dados para você fazer o upgrade da sua controladora, tá? Eu ainda não vou estar fazendo, tá? Para vocês, você pode ver que já é uma nova versão, né? Eu estou na 402 e tem a 406, ok? Aqui a parte de informação, pessoal, é a parte que tem o número de série da minha controladora, então, eu não vou estar mostrando essa parte para vocês, ok? Então, clicar aqui em Viu, então, já está todas as minhas configurações, tá? Que vocês podem se basear se estiverem usando o mesmo perfil do meu equipamento, tá? E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um forte abraço e até mais, pessoal! Falou! Tchau!